Um dia deste Comi-lhe o molão, comi-lhe a molancia Ai ai ai, na quinta da timaria Comi-lhe o molão, comi-lhe a molancia Ai ai ai, comi-lhe tudo que eu queria Comi-lhe o molão, comi-lhe a molancia Ai ai ai, na quinta da timaria Comi-lhe o molão, comi-lhe a molancia Ai ai ai, comi-lhe tudo que eu queria Adios Comi-lhe o molão Comi-lhe o molão